Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui para dar uma notícia muito importante para o pessoal que ia fazer o exame de suficiência aqui no primeiro semestre do ano de 2018. Bom pessoal, o negócio é o seguinte, está todo mundo perguntando por que o edital não sai, já estava aquela coisa toda aí e finalmente o CFC lançou essa nota aí no site, eles aí no cfc.org.br, eles falam o seguinte, o CFC informa que em decorrência de atual processo licitatório para a contratação de entidade para a realização e aplicação das provas, a primeira edição do exame de suficiência de 2018 não será realizada em março ou abril, como nos anos anteriores, possivelmente a prova vai ser aplicada no final desse semestre, possivelmente, não necessariamente vai ser, mas possivelmente, eles falam aí, assim que for concluído o processo de licitação e definida a data de realização da primeira edição do exame de 2018, o CFC realizará ampla divulgação em seus meios de comunicação. Então está aí, né pessoal, o exame de suficiência então ele está parado aí, não vai acontecer como sempre acontecer no mês de março ou abril, vou ter que esperar um pouquinho mais, talvez nem aconteça no primeiro semestre, eles falam aí que provavelmente, possivelmente vai ser realizado no final do semestre, mas a verdade é que ninguém sabe. Bom, o que você pode fazer enquanto isso? Eu recomendo você ficar estudando aí, né, com certeza, apesar de mudar aí a prova, mudar, enfim, mudar um pouco aí, mas vai cair as mesmas coisas sempre, contabilidade não muda, né, a ciência contábil é sempre a mesma, contabilidade geral, contabilidade de curso, auditoria, já vai estudando, né, normal, e aí quando chegar a prova, vai sair o edital, aí você vai olhar aquelas matérias mais específicas que vai cair na prova aí, e estudo específico, mas o básico que você tem certeza que vai cair, como, por exemplo, contabilidade geral, é óbvio que vai cair ético também, essas matérias vão cair, então não custa ir estudando, né, você não vai esperar sair o edital para ir estudar, não é mesmo? Mas está aí a notícia aí, então o pessoal que estava querendo fazer a prova vai ter que aguardar um pouco mais. Bom, pessoal, vamos aguardar, né, qualquer novidade eu trago aqui no canal Contabilidade TV, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV, é muito importante, aqui tem curso gratuito de contabilidade, tem notícias aí de contabilidade, né, também do mundo prático, tem educação financeira, empreendedorismo, economia, curso de contabilidade que eu já falei aqui, né, resoluções de questões de exame de insuficiência, enfim, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, já somos mais aí de 82 mil inscritos, eu estou falando aqui na madrugada, 3h52 da manhã, somos mais de 82 mil 370 inscritos no canal, o que você está esperando? Inscreve aí para poder estudar com Contabilidade TV, aqui o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis, curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, estamos chegando aí em quase 20 mil curtidas, atualmente estamos em 19 mil curtidas, vira e mexe, estou postando vídeos aqui, informando, ensinando aqui, você pode ver que tem o relato aí do comunicado, né, estou sempre informando as pessoas aí do mundo da contabilidade, o que está acontecendo, então está aí, né, também coloco memes engraçados, coloco vídeos aí para você poder aprender, entretenimento e conhecimento no Contabilidade TV, facebook.com.br contabilidade tv, curte aí, e agora também no Instagram, arroba contabilidade tv business, por aqui a gente também informa, entretém e é isso aí, né, já estamos em 2.106 seguidores, está faltando só você, vamos crescer aqui também o Contabilidade TV Business, a linguagem dos negócios, e para quem quiser seguir aí, né, na minha página particular, no Instagram, arroba leoutirraoficial, beleza pessoal, então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e continue acompanhando o Contabilidade TV, pois novidades, resolução de questões, videoaulas, tanto aí do mundo contábil teórico, né, pessoal que está estudando na faculdade, como também do mundo prático aí, né, para quem já trabalha, estou aqui sempre informando, youtube.com.br contabilidade tv, inscreve aí, e bons estudos e boa sorte na prova, quando ela sair, né. Ah, 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 ah Obrigado.